Paredão que bate forte a novinha de pé Tá um pedido na mãe dela Pra colar aqui na vavela Ela tá com fogo na série K 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 Ainda colar que ela gosta Vou colocar na chata Vou colocar na chata Eu colar que ela gosta, adora Eu colar que ela gosta, adora Eu colar que ela gosta, adora Eu colar que elas gostam, adora Eu colar que elas gostam, adora Esse é o DJ LT, the boss de todos os baile Brinca não, ah, brinca não, ah, brinca não, ah Aê, 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 paredão que bate forte a novinha Tá perdido na mãe dela, pra colar aqui na vavela Ela tá com fogo na série, aê, 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 aê Eu ainda coloquei ela gasta, aê, aê, aê Vou colocar, vou colocar, vou colocar na chata Vou colocar na chata, vou colocar na chata Eu coloquei ela gasta, aê, 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 aê Eu coloco e elas gostam, a dona Eu coloco e elas gostam, a dona